Trapezo descendente Trapezo descendente Trapezo descendente Fala galera aí, hidroide na área Trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou trazer aqui Eu upando pra vocês level 36 Sabe o que é o par level 36 O trabalho que essa porra tá dando pra upar Level 36 Tem um sniper aonde? Pelo minimapa tem um sniper lá na base deles ali Opa, opa, opa Aparece aí vai Aparece aí malandrão Aparece aí malandresco Calma aí, eu vou dar uma ruxada aqui A gente vai upar de qualquer jeito Eu acho, se eu não estou enganado Se eu calculei Não olha pro lado Eu também não olho pro lado Se esse cara me viu Eu tô fudido Bom, ele não viu, vamos lá Acabei de entrar bem aleatório Aqui no final da partida Vou upar no finalzinho da partida Vamos fazer mais uma pra vocês Aqui vai Pou, pou, pou Nossa, eu morri Eu fiz 2 barra 1 Mas foi mais pau, pá Vamos ver o que ganha no level 36 Eu não vou fazer mais uma partida não Vamos ver o que ganha aqui Vamos sair E vamos ver o que ganha o pan do level 36 Vamos lá, vamos lá Saindo, a internet tá um pouquinho lenta Servidão da América do Sul Entrando lábio E vai aparecer na tela o que a gente ganha A gente ganha a KGS por uma hora Eu já tenho a KGS Então eu não vou ganhar ela por uma hora não Porque eu já tenho E ganho esse 25 de gold Bom, 25 de gold é bom Vocês podem ver que eu não tenho gold Porque eu não comprei por enquanto Afinal eu não tô upando nenhuma arma Meus vídeos já estão Basicamente tudo pronto Tudo planejado É só eu gravar e postar pra vocês Mas isso aí Isso aí foi mais pra mostrar Que eu upei pro level 36 E pra mostrar também O que eu ganho pra vocês Isso aí galera Muito obrigado por assistir até aqui Não precisa deixar like Não precisa deixar nada aí Valeu, falou, é nóis E fui Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, you say you like that Um, you make me wanna talk back